Olá, meu nome é Gustavo Corrêa, sou cabeleireiro da equipe do MR Studio Anália Franco e fui convidado para testar a nova linha Bambu Liss da nova Muriel Cosméticos. Essa é a Bruna, nossa modelo de hoje. Olá, gente, tudo bem? E é no cabelo dela que nós vamos executar todo o procedimento. Vamos lá? Vamos, go! Lembrando que na pausa do shampoo para a máscara ou da máscara para o condicionador é obrigatório e muito importante você retirar o excesso da água do cabelo com uma toalha até que ele pare de pingar. Agora nós retiramos todo o excesso da água com a toalha, vamos aplicar a máscara Bambu Liss e deixar agir de 10 a 20 minutos. Lembrando que você pode aplicar a máscara diferente de outras, da raiz às pontas, porque ele não é um produto que vai deixar o seu cabelo oleoso. E uma dica importante é desembarassar os cabelos com a máscara no tempo de ação para melhor absorção do produto nos cabelos. E eu estou amando esse resultado. Após o tempo de ação da máscara, nós enxaguamos, retiramos todo o excesso, como eu falei anteriormente, e vamos aplicar o condicionador Bambu Liss. Após enxaguarmos o condicionador, nós retiramos o excesso com a toalha e vamos aplicar agora o finalizador Livin Bambu Liss. Após nós aplicarmos o Livin, nós vamos iniciar agora o procedimento de escova, porque o Livin é ativado com o calor do secador. É onde ele alinha a cutícula do cabelo e mantém o efeito liso com brilho intenso. Gente, esse foi o resultado dos produtos da Bambu Liss, no qual ela cumpre tudo aquilo que ela promete. Como vocês podem ver, o cabelo está extremamente macio, saudável, com muito brilho, sem frizz. Eu achei incrível o resultado desse produto. E o que você achou, Bruna? Eu amei. Está maravilhoso, está brilhoso. Gente, está maravilhoso mesmo. Mesmo, mesmo. Amei. É lindo. E o interessante é que você pode cuidar dos seus cabelos e ter esse mesmo resultado em casa. Porque a linha Bambu Liss, da Muriel Cosméticos, foi desenvolvida para isso. Para você ter esse efeito liso em casa. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Espero que tenham gostado um pouquinho do nosso trabalho de hoje. Até mais!